E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha aqui novamente, Celso Gaminari trazendo mais um vídeo para vocês. E bom, galera, como prometido, muita gente me requisitou e eu sei que para muitas pessoas isso parece extremamente ridículo estar fazendo um vídeo desse. Mas bom, como foi uma coisa bastante requisitada e como esse pessoal que eu insisti e falei que rodava de boa, continuou insistindo para eu trazer esse vídeo, está aqui Free Fire rodando no Galaxy S10 Lite, tá certo? Como vocês podem ver, está com os gráficos que já, tudo já tem direito aqui por estar ligado aqui, tudo no talo, tá certo? Os gráficos que está tudo no máximo, sem qualquer tipo de redução gráfica, tá certo? Então, bora lá. Começa aqui uma partidazinha. Eu tirei o som do jogo aqui no começo porque parece que eu gravei já uns dois vídeos e tomei problema de direitos autorais porque toca a música de um DJ aqui e eu não tenho permissão para ter os direitos autorais da música, então eu optei por estar deixando essa parte aqui muda, né? Para não ter problema. Essa arminha aqui é boa, acho que é grosa, né? É que é boa essa arminha aqui. Então, bora lá. Galera, uma coisa que eu acho que tenho a ponderar aqui sobre o Free Fire é o seguinte. Cara, o jogo, ele se dá de bem por dois fatores. O primeiro fator, óbvio, é leve. Pega até numa calculadora. O segundo fator, cara, os caras investem muito em marketing. Se vocês verem, tipo, o tanto de pessoas famosas que eles colocam para patrocinar o jogo deles. Patrocinar não, fazer propaganda do jogo deles. É muita gente, cara. Cara, já colocaram aqui até o... O bicho lá do John Wick. O... Qual o nome dele? Agora esqueci o nome dele. Não vou lembrar o nome dele de qual. Ah, qual o nome do cara mesmo? Agora esqueci o nome dele, mano. Esqueci o nome dele. Enfim, o que eu quero chegar é que os caras investem muito em marketing. E uma coisa também que eu tenho a ponderar é que, cara, independentemente do jogo que vocês jogam, seja com BG, seja Call of Duty, qualquer coisa do gênero. Pô, galera, esquece essa onda aí de ficar criticando o jogo dos outros. Porque isso não leva absolutamente nada. Vocês não ganham nada com isso. E... E pelo contrário, a empresa vai até faturar mais quando você fala do jogar. Porque a pessoa vai querer... Eita, poxa, tomei um tiro. Sei não. Nossa, fala aqui. Morri. Ela tava de... Tava de... Como é que se diz? De sniper. Tinha nem como matar. Então, assim, galera, não adianta criticar o jogo deles, porque não vai nada. E outra. A gente tem que agradecer por existir, tipo, jogos, conteúdos que abrange basicamente toda comunidade de gamers, né? Porque, querendo ou não, a comunidade de jogos cada vez mais tá numa crescente, né? E isso torna as coisas mais competitivas. E acaba que a pessoa que, por exemplo, quer focar, sei lá, no Free Fire, no PUBG, no Call of Duty, ela quer levar o jogo a sério pra vida dela, acaba que ela tem um foco, um objetivo. Então, pensa só, se a pessoa tá tendo um objetivo num determinado jogo, obviamente ela não vai tá aí por aí fazendo merda na vida. Ela vai tá focada numa coisa que é pro futuro dela. Então, é um indivíduo a menos nas ruas, é um indivíduo a menos fazendo caca com a vida dela, entendeu? Então, a gente tem que pensar por esse lado. Quando um jogo estiver fazendo um bem, estiver fazendo um incentivo pra galera, esse jogo tem meu respeito. E eu acredito que as pessoas deveriam pensar dessa forma e não tá criando cada vez mais intrigas. A gente sabe que o PUBG tem gráfico melhor, a gente sabe que o PUBG tem uma jogabilidade melhor, né? Mas isso não dá razão de eu chegar e querer tirar o mérito do jogo que uma pessoa gosta, tá certo? Então, é basicamente isso. Mano, eu vou cair num lugar safe. Não vou cair num lugarzinho Martral, não. Ali desceu muita gente. Vou cair. Mano, acho que eu vou cair pra cá, nessa direção ali, ó. Já tem um maluco descendo ali. Eu vou tentar que eu peguei nessa casinha aqui, acho que eu consigo lutear mais de boa. Será que alguém já chegou primeiro do que eu? Kit médico. Não quero kit médico, eu quero armas. Falta. Outro kit médico. Kit médico é o que não falta. Acho que o jogo já entendeu que eu já sou ruim no game e tá me dando umas kit médico pra me curar das feridas. Minha praia é pro BG. Eu sou ruim pro BG, mas não tô ruim como nesse jogo aqui. A galera já tem as manhas, já. Eu sei que eu joguei em mira automática e tal, mas... Tem uma jogabilidadezinha que o indivíduo precisa ter pra... Parece que tem alguém ali. Não sei se o cara vai querer comprar briga comigo. Não sei. Acho que tá roubando um pipo pra ficar mais... Ainda não é muito bom eu trocar tiro não. Porque eu tô sem capacete, só peguei um voletezinho. E essa arma não sei quanto de dano ela dá. Deixa eu tentar lutear primeiro pra eu depois comprar briga. Ah, é outro plasma, mano. Eu tenho plasma. Eita, safada ali. Isso foi tecnicamente estranho. Mas tudo bem. O nível dela é qual? Me mostra aqui pra mim. Então, beleza. Agora pra mais outra partida. Cato, o jogo tá me trolando. Tá me colocando com uns caras aqui que já devem jogar esse jogo aqui desde quando foi lançado. Deixa eu começar aqui mais outra. Vou fazer só mais essa partida aqui. E vou finalizar o vídeo. Então, mostrei o gráfico pra vocês. O celular... Tô segurando aqui na minha mão agora. Como já é de esperado, não tá esquentando nada. O jogo é definitivamente muito leve. Mesmo com os gráficos no alto, é muito leve. Roda de boa. E eu tô morrendo aqui porque eu sou ruim mesmo, tá, cara? Não é problema do celular, não. Posso... Não, mas bem que eu não posso tocar o áudio agora, não. Porque tá rolando a música do DJ. Vou botar o áudio na hora que começar essa partida aqui. Pra vocês terem a noção. A SKS. A arma... Daqui é a arma do rambo? Não, não é não. Ok, a SKS tá muito esquisito. Daqui é a SKS? Não, 107 de dano. Daqui um tiro já mata o cara. Deixa eu botar aqui a música. Deixa eu tirar aqui. Porque... Tá tocando música e não pode tocar música por causa de direitos autorais. Nunca é só fantástico. Eu tô foda. Não parece que eu tô jogando com fone de ouvido também. Acho que tá mesmo por isso que eu tô morrendo muito fácil. Não tá escutando os passos dos caras chegando perto Aqui parece que tem uma arminha aqui Acho que é uma VSS E também eu tenho que colocar minha mão de um jeito Que o áudio não fique estufado também Porque eu já gravei esse jogo aqui E o áudio ficou estufado Uma vez que minha mão tava em cima do Na entrada do microfone Ô cacete Mano, tô muito acostumado com o BG Esse jogo aqui, zero costume Ok, uma arminha, acho que é menos pior Oito dois Mano, eu vou matar alguém, vai Dignidade Minha dignidade tá no jogo Se eu não matar pelo menos um cara Que nessa partida não me chama o Celso Ah, mano, aí... O jogo me trolou Não, esse cara aqui me deu um tiro só Que diabo de arma que me deu esse dano todo, hein? Ah, mano, eu vou reportar Foi muito esquisito Muito esquisito mesmo esse carinha aqui Me deu um tiro na... Esquisito, mano Tava de capacete Seis vezes que eu peguei capacete Também só uma chapuletada E me derrubou E essa armadilha aqui não dá muito dano não Eu acho que esse cara tá cheatado Reportei Tá reportado É isso aí, galera Bom, só gravei essa partida aqui mesmo, tá certo? Não matei ninguém Mas não valeu Porque acho que esse cara aqui ele tá Meio anormal Os outros Os outros que foi porque jogaram o BAME Mas esse cara aqui tá cheatado Me deu um tiro e matou Tipo, faz muito sentido Enfim, o ruim do Free Fire é isso O sistema de segurança dele É muito fraco Muito fraco mesmo Hoje em dia a galera vê Hacker de Free Fire no YouTube Tão ridículo e fácil que é Mas de boa, galera O intuito aqui do vídeo Era justamente gravar E mostrar a performance do jogo Aqui no S10 Lite, tá certo? Bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, tá certo? Compartilhe com a galera Se inscreva no canal Caso você não seja ainda inscrito E é isso aí, galera Tchau, tchau E até mais